Portal Forrozão do Madeira Chegando mais sucesso pra você curtir A relação com o Rumi 4 E a pressão Ah, eu preciso do seu carinho Ah, me ame mais Ah, 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 eu preciso do seu carinho Ah, me ame mais Ah, 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 ah E vamos danchar forró Isso é revelação do forró ao vivo É só distância, boy Eu preciso de você Não me abandones, não Tua presença me faz bem Ah, eu preciso do seu carinho Ah, me ame mais Ah, 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 ah Ah, eu preciso do seu carinho Ah, me ame mais Ah, 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 ah Isso é revelação do forró ao Rumi 4 Essa distância, boy Ah, 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 ah Sua presença me faz bem Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu preciso de você Não me abandones não Sua presença me faz bem Ah, eu preciso do seu carinho Ah, me ame mais Ah, eu preciso do seu carinho Ah, me ame mais Ah, eu preciso do seu carinho Ah, me ame mais Ah, eu preciso do seu carinho Ah, me ame mais Ah, me ame mais Regalação do forró ao vivo Rubinho Estúdio Sua gravação em alta definição Olá, meu primo Ezaquiel Aquele abraço Portal Forrozão do Madeira Vamos embora, meninos Aqui é sucesso Pra galera que curte Em nome de Balsa Santa Rosa O parceiro Gilzinho, hein Esse é moral, menino Boninho Produções gravando tudo O especial, galera do Bom Preço O parceiro Edson O parceiro Paulo O meu parceiro Alvinha, hein A equipe potência Vamos embora, meninos Só porque eu tô com nojo da vaca Quem não quer me ver, me nega Só porque eu não volto nem a pau Tem que eu tô no palito real Mas é só tu ligar pra mim Eu não desisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar A terra fica bamba Atenção da mim vem morar na minha cama Vamos lá! Só pra você me ligar E eu vou morrer e te encontrar Só pra você me ligar E eu vou morrer e te encontrar Força e bom! Os pessoal pra comunidade Paraíso grande E toda a galera que curte nós aí Meu parceiro B Meu parceiro Felipe E meu parceiro Daniel Tamo junto, menino Só porque eu tô com nojo da vaca E tudo vale um erro Só porque eu não volto Levando a viva, galera que curte! Mas é só tu ligar pra mim Eu não desisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar A terra fica bamba A tua saudade vem morar na minha cama Só pra você me ligar E eu vou morrer e te encontrar Só pra você me ligar E eu vou morrer e te encontrar Só pra você me ligar E eu vou morrer e te encontrar Só pra você me ligar E eu vou morrer e te encontrar Chama no piseiro Vem! Especial meus irmãos Vanderlei Meu irmão Zeca hein Só curtindo nós aí menino Vamos se bora! Vamos se bora! Arrocha o meu cavaleiro! Chama! Portal Forrozão do Madeira Oh baby Meu cheiro está grudado no meu cobertor Não me sai da mente não Pronto aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Você dando gostoso Com o olho abandido Dizendo não para, não para E gemendo com o olho amanhoso Pedindo pra mim Atapar na tua raba Tô com saudade de te deixar louca De beijar Só vou te chamar de safada Tôs pelado Nós dois umada Puxando em cabelo Atapar na raba Tô com saudade De te deixar louca De beijar Só vou te chamar de safada Tôs pelado Nós dois umada Puxando em cabelo Atapar na raba Tôs pelado Portal Forrozão do Madeira Vamos simbora mim Essa aqui é a nossa mente Meu parceiro Fã de Garcia Vamos junto Chama naqueles Vamos simbora Tem na pica do seu gol Golpe por aí Agora quer brincar O seu golpe em mim Mas eu não caio nessa Não sou besta não A Andresa é golpista 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 A Andresa é golpista Golpista Chama que você vai A Andresa é golpista 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 A Andresa é golpista Chama que é pizzer E pra cantar comigo Meu parceiro Fã de Garcia Esse é moral Chega em mim Ela aplicar o seu golpe Golpe por aí Agora quer aplicar O seu golpe em mim Mas eu não caio nessa Eu não sou besta Se a Andresa é golpista A Andressa é golpista Chama quem quiser Portal Forrozão do Madeira Eletro Forró Alô DJ, toque um ar pra nós Eu quero ver todo mundo agitando Alô DJ, toque um ar pra nós Eu quero ver todo mundo rebolando Eu quero ver todo mundo sai do chão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Eu quero ver todo mundo sai do chão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Alô DJ, toque um ar pra nós Eu quero ver todo mundo agitando Alô DJ, toque um ar pra nós Eu quero ver todo mundo rebolando E desce rebolando, rebolando até o chão Sobe rebolando, rebolando sai do chão Desce rebolando, rebolando até o chão Sobe rebolando, rebolando sai do chão Alô DJ, toque um ar pra nós Eu quero ver todo mundo agitando Alô DJ, toque um ar pra nós Eu quero ver todo mundo rebolando Alô DJ, toque um ar pra nós Eu quero ver todo mundo agitando Alô DJ, toque um ar pra nós Eu quero ver todo mundo agitando Eu quero ver todo mundo rebolando Coloque a mão no ombro e vai descendo até o chão Levante com vontade e bate na palma da mão Alô DJ, toque um ar pra nós Alô DJ, toque um ar pra nós Eu quero ver todo mundo agitando Alô DJ, toque um ar pra nós Eu quero ver todo mundo rebolando Alô DJ, toque um ar pra nós Alô DJ, toque um ar pra nós Alô DJ, toque um ar pra nós Eu cheguei, eu comecei a agitar Vi a galera com braços pro ar Com o Didi fazendo o povo dançar Eu vi aquela menina passar Com um corpinho pra se apaixonar Fiquei jogando gelo pra ela me olhar Pobreção! Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só Jogando gelo Eu, eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só Jogando gelo Vai, vai Eu jogo gelinho Olha que eu quero um beijinho Eu quero um alô Alô Olga Vai, vai, vai Eu jogo gelinho Olha que eu quero um beijinho Eu quero um alô Eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só Jogando gelo Eu, eu vi ela passando Eu vi ela dançando Eu fiquei só Jogando gelo Agora vou chamar meu amigo Marquinho do Forró pra cantar com a gente É isso aí papai, é Marquinho do Forró ao vivo O Revelação é bom demais Respeito do Forró Respeito do Forró Eu vi ela dançando Eu vi ela dançando Eu vi ela passando 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 Vai, vai, eu quero um beijinho, vai, vai, eu quero um alô Eu vi ela passando, vi ela dançando, fiquei só jogando gelo Eu vi ela passando, vi ela dançando, fiquei só jogando gelo Alô galera, esse é o Marquinhos do Forró, é participação especial nesse CD, é só festa Respeito Forrózinho Portal Forrózão do Madeira Lançamento, clube quadro, essa vai tocar no Manicoré em destaque, ela seja um acerto O verão chegou, eu tô na zoeira com minha galera fazendo doideira O verão chegou, eu tô na zoeira com minha galera fazendo doideira E mexe pra lá, mexe pra cá, hoje eu vou te pegar E mexe pra lá, mexe pra cá Hoje eu vou te pegar E mexe pra lá, mexe pra cá O verão chegou, eu tô na zoeira com minha galera fazendo doideira O verão chegou, eu tô na zoeira com minha galera fazendo doideira E mexe pra lá, mexe pra cá Hoje eu vou te pegar E mexe pra lá, mexe pra cá Te pegar, te pegar Hoje eu vou te pegar Te pegar, te pegar Te pegar pra namorar A lozão esperta, almoçada de Porto Velho Revelação, hoje eu vou te pegar Te peguei Tudo bem Portal Forrozão do Madeira Eu chonei, fiquei pirado A novinha me deu um beijo molhado Eu chonei, fiquei pirado A novinha me deu um beijo molhado Puxa meu tecladista moral Eita, Leandro Santos no teclado, hein? Já no primeiro beijo eu me apaixonei Um beijo quente e molhado Que merece replay Você é minha princesa Minha neném Só quero você Não quero mais ninguém Você é minha princesa É minha neném Só quero você Não quero mais ninguém Eu chonei Fiquei pirado A novinha me deu um beijo molhado A novinha me deu um beijo molhado Eu chonei Fiquei pirado A novinha me deu um beijo molhado E me chamou de bebê Ai, bebê, e me chamou de bebê Ai, bebê, e me chamou de bebê Ai, bebê, e me chamou de bebê Ai, bebê Porra, Zamboni, dança até de manhã, hein Já no primeiro beijo eu me apaixonei Um beijo quente e molhado que merece replay Você é minha princesa, é minha neném Só quero você, não quero mais ninguém Você é minha princesa, é minha neném Só quero você, não quero mais ninguém Eu chonei, fiquei pirado A novinha me deu um beijo molhado Eu chonei, fiquei pirado A novinha me deu um beijo molhado E me chamou de bebê, ai, bebê 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 Simbora a moçada do Bahia tá curtindo com nós, hein Céu e Zerlinho A moçada do Pelado é a moçada do Gê, hein Aí a moral Portal Corrosão do Madeira Arrume as suas malas que a partir de hoje eu vou tirar você daí Pode arrumar as roupas, vou te assumir a partir de hoje, meu bem A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Vou te levar lá pra casa Eita bagaceira A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Essa é pra tocar nos bregas do Brasil Se embora comandante meu patrocinador, o rei do brega Arrume as suas malas que a partir de hoje a galera gosta Pode arrumar as roupas, vou te assumir bebê A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Eita, primeiro apaixonado Essa é a mulher que acaba com nós Portal Forrozão do Madeira É isso aí galera, e agora de primeira mão eu chamo meu amigo Paulo Ricardo Pra fazer com a gente, eu te encorregue Bora Paulinho, chegando Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Errei, não vou negar, nunca fui santo Te procurei para pedir perdão Você bateu a porta em minha cara, desligou o telefone Nem quis me dar atenção Só ria pra pedir mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer E agora que eu não tô mais te querendo Você vive pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Eu não vivo sem você Você sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo de se perder Paulinho Agora que eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Revelação do porrão, viu, véi? Oh, alguém é o nome dela, é Revelação 2012 Sucesso! Errei, eu vou negar, nunca fui santo Te procurei para pedir perdão Você bateu a porta em minha casa e ligou o telefone Nem quis me dar atenção Sorria pra pedir mais uma chance Você pediu pra mim te esquecer E agora que eu não tô mais te querendo Você vive me pedindo pra eu voltar pra você Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Você sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo e de perder Você sabe que eu te amo Que eu não vivo sem você Você sabe que isso tudo foi ciúme Sabe que eu morro de medo, de medo e de perder Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você me ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Eu quero ver você correndo atrás de mim Quando eu te procurei, você me ligou pra mim Agora eu quero ver você correndo atrás de mim Valeu, 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 valeu por vinte aí meu patrão Américo dos teclados E banda Revelação do Forró A melhor banda do nosso interior Aquele abraço, Alguinha Valeu Paulo Ricardo, obrigado Alô galera massa Revelação volume 4 pra galera curtir Tomo na balada Pra dançar forró Sai gostoso quando tem revelação Bora negão Volume 4 Filho de semana É curtição Pego a galera E vou pra zaração Cerveja quente Aqui tem não Só geladinha No nosso zopozão E a mulherada Já vem pra cá Chamando a gente Noidinha pra zará O clima é quente Gostoso e bom Quer experimentar Vem curtir o nosso som Tô, tô, tô Eu tô na balada Tô, tô, tô Tô no meio da zoada Tô, tô, tô Vem dançar comigo, vem Tô, tô, tô Tô ao fim de vida, vem Tô, tô, tô Eu tô na balada Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô no meio da zoada Tô, tô, tô Vem dançar comigo, vem Se eu tô na balada Alguinha tá também E é pressão É sim Rebelação Volume 4 Fim de semana É curtição Chamo a galera E vou pra zaração Cerveja quente Aqui tem não Só geladinha No nosso isoposão E a macharada Já vem pra cá Pegando a gente Doidinha pra zará Se o clima é quente Gostoso e bom Quer experimentar Vem curtir o nosso som Tô, tô, tô Tô na balada Tô, tô, tô Tô no meio da zoada Tô, tô, tô Vem dançar comigo, vem Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô na balada Tô, tô, tô Tô no meio da zoada Tô, tô, tô Vem dançar comigo, vem Tô, tô, tô Tô a fim de me dormir Isso é a revelação do forró Com o mundo em quarto Portal Forrózão do Madeira Tô Tô